Olá, concursando ou concursando, aqui é o Alexandre Meirelles para mais um bate-papo com vocês. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Por que você estuda para concurso público? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Toda hora eu recebo mensagens assim, caramba, há tantos anos que eu estou respondendo pessoal, por e-mail, tudo que é de fóruns, Facebook e tudo mais. Ao longo desses anos, não passa uma semana, sem zoação, que eu não recebo algum e-mail, assim, algo do tipo. Pô, Alex, eu estudo há dois anos para concurso, há cinco anos, há 83 anos para concurso, e eu não consigo estudar, eu não consigo manter o ritmo, um dia eu fiz o concurso tal, não fui bem, depois parei. Ah, ou então, a nova versão, né? Eu comecei a estudar faz poucos meses, mas eu não consigo estudar, me ajuda aí. Colega, na boa, assim, por que você estuda para concurso público? Porque, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho como te ajudar nisso. Se você quiser ser aprovado em um concurso público, essa sua atitude é óbvio, ululante, como dizia Nelson Rodrigues, que você não será aprovado assim. É como um combatente para a guerra, lá na época, sei lá, da guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos com o Vietnã, e é um soldado lá, vou ficar aqui no meio do mato, aqui no meio da selva, aqui do Vietnã, estão vindo aí uns vietnamitas aí para cima de mim, entendeu? Mas, pô, eu acho que eu, sei lá, eu não sei se eu vou, não sei se eu atiro, não sei se eu não atiro. Entendeu? Pô, colega, tu vai ser morto. Entendeu? Então, assim, não existe meio concurseiro. Ou você é concurseiro por inteiro, ou você não é, cara. Ou você põe isso como objetivo da sua vida, nos próximos meses ou anos, é ser aprovado em um concurso, e, obviamente, que depois que for, haverá outros objetivos na sua vida, mas se o seu objetivo de agora é ser aprovado em um concurso, cara, não tem como você passar sendo meio concurseiro. Não adianta viver de desculpa. É como você encontra aquele colega que fala assim, ah, eu não sei por que eu engordo, eu engordo pelo ar. Eu falo, é, pelo ar, realmente. Você vai na Etiópia, tá cheio de gordo lá. Entendeu? Porque não come, entendeu? Se você tá gordo, porque você come. Entendeu? É a mesma coisa que estudar. Ou você estuda, meu amigo, ou você não estuda, cara. Desiste da vida de concurseiro se você não conseguir colocar um rumo pra isso. É um objetivo que você colocou na sua frente e que você tem que estudar até ser aprovado nele. Ou então desistir. Você vai ficar com traumas por ter perdido anos da sua vida a troco de nada. Você vai perder dinheiro. Você vai gerar expectativa na sua família. Você vai fazer com que seus familiares e você não acreditem mais tanto no seu potencial. Por quê? Porque você não está se empenhando como deveria. Estude, colega, para concurso. Estude firmemente. Ou então veja realmente se concurso é pra você. Se aquele cargo que você quer é pra você. Se estudar é pra você. Eu, várias coisas na minha vida, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra fazer esportes. Nunca fui bom. Já me falaram assim. Pô, Alex, você nunca tem vontade de estudar pra juiz, promotor, sei lá. Já que o judiciário paga melhor que executivo e tal pra lá. Eu falo, eu não gosto de direito. Então eu não fiz direito. Não é pra mim. Não é pra mim estudar direito. Fazer cinco anos de faculdade de direito é uma coisa que eu não gosto. Com todo respeito a quem gosta. Eu gosto de matemática e quem faz direito a maioria não gosta de matemática. Então eu não sinto ofendido com isso. Eu não gosto de direito. Não me vejo sendo juiz. Por isso que eu não estudei praquilo. Nunca pensei em estudar praquilo e não pensarei, porque eu não nasci praquilo. Se você não nasceu pra estudar pra concursos, por que você tá aí estudando pra concursos? Então, colega, veja realmente, se estudar pra concurso é pra você. Às vezes você tá desesperado com alguma coisa na tua vida, sei lá, tá sem emprego, tá não sei o que lá, e fala, não, vou estudar pra concurso. E tá fingindo que tá estudando. Se você tá desesperado, se você tem um capeta aí com um tridente espetando seu bumbum, com os boletos estão vencendo, você precisa vencer na vida de alguma forma, e optou por fazer isso por meio de um concurso, caramba. Então sente e estude. Ponto final. É simples. É tão simples. Tomar uma atitude dessa é sentar e estudar. Se você não aguenta estudar, talvez concurso não seja pra você. Desculpe estar tendo esse papo sério aqui com você, mas sei lá, acho que tá faltando às vezes alguém conversar isso com você, entendeu? Agora, se você resolveu ser concurseiro, vencer na vida por meio de concurso e tal, caramba, então estude. Eu, quando eu tinha 13 anos, eu vou... Uma historinha aqui. Em 1984, eu fazia um cursinho pré-militar. Todo mundo da sala estudava pra ser militar. Eu era o único da sala que não queria ser militar. Eu tava lá no cursinho pra passar ou na escola técnica ou no IBGE. Lá no Rio de Janeiro. Curso Paranapuã, eu ficava lá na freguesia, na minha querida ilha do governador. E todo mundo da sala estudava pra escola militar. Tanto nego botar na minha cabeça, pô, estuda pra ser militar, estuda pra ser militar, ainda era o último ano ali de regime militar e tal, né? Falei, tu quer saber? Eu vou estudar pra esse troço. No dia que eu botei isso na cabeça, eu estudei igual um maluco, desembestado, e passei em dois concursos, passei na aeronáutica e no exército, e não passei no colhernaval ou na marinha por uma questão. Mas eu botei... Caramba, eu tinha 13 anos. Então, assim, eu não entendo. Quando eu depois resolvi estudar pra concurso, eu tive uma fase que eu estudei pra caramba, fui aprovado em alguns, já aprovado em outros. Depois eu desisti de estudar. Falei, quer saber? Concurso não é mais pra mim, não. Já tinha passado alguns concursos, assumi lá como auditor fiscal lá na prefeitura de Belo Horizonte, fiquei lá por muito tempo. Dez anos depois, eu botei na cabeça, quer saber? Vou voltar a estudar. Voltei a estudar igual um doido, aí passei, na hora de toda a receita, passei pra fiscal de São Paulo, meu cargo atual. Entendeu? Então, pronto, sei lá, eu não entendo direito isso. Ou você põe uma coisa na sua cabeça e corre pra conquistar esse objetivo, ou talvez aquilo não seja pra você. Quantas vezes a gente começa... Quantas vezes eu já comecei, falei ainda agora de dieta, né? Vou fazer uma dieta. Aí faço 3G, depois chuto pro alto. Falei, ah, quer saber? Esse troço não é pra mim, não. Ruim pra caramba. Vou voltar os meus chocolates, milkshakes aqui. Beleza. Aí depois de um tempo eu me arrependo. Aí volto e tal. Às vezes, eu então falo, não, vou começar, vou fazer academia legal. Vou, faço academia, corro e tal, um pouco, para lá, para lá. Aí depois de um tempo eu paro. Entendeu? Isso é errado. É errado de minha parte. Isso. Eu não nasci pra fazer esporte, como eu falei. Também não nasci pra ficar de dieta, não. Entendeu? Ainda bem que eu consigo balancear. Às vezes eu faço uma dieta, às vezes eu diminuo e tal. São coisas que eu não nasci muito pra isso. Mas se um dia um médico chegar pra mim e falar assim, olha, é o seguinte, teus exames estão uma meleca. Ou você começa a viver de quiabo e rúcula aí pro resto da tua vida, ou tu vai morrer. Eu vou fazer. Eu vou parar com milkshake, vou parar com meus chocolates aqui diários, e vou comer rúcula, quiabo, agrião, essas melecas aí que eu nunca comi na vida. Espero que o médico nunca fale isso pra eu comer. Mas se um dia que tiver que fazer, eu vou ter que fazer. E é assim uma atitude. Se você tá com a decisão de ser aprovado em um concurso, você decidiu, então estude. Você não vai ser aprovado em um concurso não estudando, ou estudando pela metade. Ou você estuda pra caramba, ou você não estuda. Desiste. Era esta mensagem que eu ia dar pra você. Desculpe se algumas pessoas podem ter ficado aí irritadas, ou você ficou irritado comigo. Não, veja como um irmão mais velho, que presta a completar os 50 anos, ou talvez até a idade pra ser seu pai, te dando um toque. Que é esse tipo de conversa que eu espero ter com o meu filho, o Vitor, que acabou de fazer seis anos. Quando ele tiver lá seus 15, 20, 30, espero estar vivo até lá, vou olhar pra ele e falar, meu filho, olha só, você faz ou você não faz. E é essa conversa que eu gostaria de ter com você. Ou você é concurseiro por inteiro, ou você não é. Porque não existe meio concurseiro aprovado. Só existe, os que são aprovados são concurseiros por inteiro. Um grande abraço, espero pra você nesse próximo vídeo. Não fique magoado, reflita sobre o que eu conversei com você. Você tá estudando o que você deveria estudar? Você realmente tá obcecado, tá predestinado, tá com a vontade realmente de ser aprovado em um concurso? Então, meu amigo, estude por inteiro e seja aprovado. Curta o nosso vídeo, dê um joinha, assine o nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.